Quer se envolver com vagabundo, mas não quer peitar fila de bangutre Ela ama traficantes, de essência pra currar bane Ela avança sem postura, já acho deselegante Se joga e para do lado, doida pra fazer estátua Minha dona de longe, olhando pra piranha é pouco papo Correu de peitar bangu, no baile ela joga o cu Se tenta cavar pra mim, vai ficar brabão pra tu Dou maior valor minha dona, e não troco por nenhuma Quando teu marido vim, é o fim da vagabunda Então pega tua visão, se põe no teu lugar Porque mulher dos outros, nós nunca vai cobiçar Na risca dos mandamentos, se errar fica fodido Merece trinta na cara, que tu abandonou bandido Ela ama traficantes, de essência pra currar bane Ela avança sem postura, já acho deselegante Se joga e para do lado, doida pra fazer estátua Minha dona de longe, olhando pra piranha é pouco papo Correu de peitar bangu, no baile ela joga o cu Se tenta cavar pra mim, vai ficar brabão pra tu Dou maior valor minha dona, e não troco por nenhuma Quando teu marido vim, é o fim da vagabunda Então pega tua visão, se põe no teu lugar Porque mulher dos outros, nós nunca vai cobiçar Na risca dos mandamentos, se errar fica fodido Merece trinta na cara, que tu abandonou bandido Então pega tua visão, se põe no teu lugar Porque mulher dos outros, nós nunca vai cobiçar Na risca dos mandamentos, se errar fica fodido Merece trinta na cara, que tu abandonou bandido O.O.O.O.O.O.O.O.O Transcrição e Legendas Pedro Negri